E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus pra mais um vídeo hoje. Se já nos acompanha, muito obrigado e se tá chegando agora, muito bem-vindo. Galera, se inscrevam, deixem o like que é muito importante pra nós. E hoje, pessoal, eu vou fazer a minha lista de 5 jogos que eu sempre levo pra viagens, né? O Edu Guerra já fez a dele e agora eu vou fazer a minha e o Reis também vai fazer a dele. São nossas listas mensais aí que a gente tem criado. Galera, então vamos lá. Eu vou dar 5 jogos que eu sempre levo comigo nas viagens e vou dizer o porquê deles e quais são os motivos. Depois da vinheta vocês vão ver isso aí. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club. Diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui, vamos fazer a minha lista de jogos que eu sempre levo pra viagem. Primeira coisa, critério. Jogo pequeno, tá? Jogo que ocupa pouco espaço, que eu posso levar na mochila de mão. O Guerra deu uma certa exagerada em alguns jogos ali, eu acho. Que ele ocupa mais que uma mochila naquilo ali. Ele tava nos mentindo, pessoal. Eu escolhi jogos pequenos que são jogos fáceis de jogar e que ocupam pouco espaço na mesa. Normalmente viaja eu e minha esposa. Nós vamos jogar onde? Avião, talvez. Se pegar um trem, uma mesa de trem. Ou um espaço no hotel, uma mesinha pequena. Não vai ter uma mesa grande. Então eu fiz essa escolha o quê? Espaço na mochila e espaço na mesa. Vamos ver quais são os jogos que eu costumo normalmente levar na mochila. O primeiro deles, pessoal, é esse cara aqui, o The Press Clever, em inglês. E em português saiu como Optimus aqui no Brasil. Saiu pela Devira, um joguinho aí de Row and Write, né? Tu vai rolando e escrevendo. E eu não levo nem a caixinha, pessoal. Eu levo isso daqui, ó. O que eu faço? Eu tenho uma bandejinha de dados aqui, que eu fiz na loja Dragão Nerd, que ela é desmontável, então ela não ocupa espaço nenhum na mochila. E é de altíssima qualidade. Eu plastifiquei já os papéis, porque eu já gastei o bolo, né? Todo bolinho de papéis do jogo. Então eu plastifiquei pra levar. Levo os dadinhos no saquinho e duas canetas, né? Porque eu também já acabei com as canetas do jogo. Pessoal, ele é um jogo onde a gente rola os dados, escolhe um, utiliza ele. Faz isso três vezes. Depois dos que te sobraram ali os três, o adversário escolhe um deles pra usar. Porém, sempre tu escolhe um dado, todos os dados que forem menor que ele, tu tem que liberar pro adversário. Então tu não pode sair pegando um seis, porque tu aí vai ficar sem dados pra próxima rodada. Tu não vai usar três, então ele te dá essa decisão. E aí cada dado é uma cor aqui, um espacinho da folhinha. Exceto o branco, que o branco é o coringa. Tu pode botar ele em qualquer lugar aqui da folhinha. E cada lugar vai pontuar de uma maneira diferente. E também, cada lugar vai te dar bônus. E aí que vem o negócio de tu te achar muito esperto jogando esse jogo. Por quê? Tu faz combos. Tu começa daqui a pouco, tu rola um dado, aí tu completou uma linha, te dá um X no azul, esse X no azul te dá uma outra avaliação lá no roxo, que te libera mais uma habilidade. E aí tu vai fazendo vários combos, principalmente mais pro fim do jogo. E aí ele tem uma habilidade que tu pode reusar um dado. E aí lá no fim aparece qualquer dado que tenha sido usado naquela rodada. Então tu pode usar um dado que o teu adversário usou, que é muito bom pra ti. E aí tu pode fazer vários combos ali. E no final do jogo também, uma das pontuações, tu pontua por cada cor, e depois tu tem a pontuação da raposa. Aqui atrás, ó, vem pra tu marcar a pontuação. E essa pontuação da raposa, cada raposa que tu conquistar aqui, tu vai multiplicar a menor pontuação que tu tem no teu tabuleiro ali. Por isso que tu vai tentar fazer o quê? Sempre manter as pontuações altas em todos, pra tua raposa valer bastante no final. Que isso aí faz o quê? Ajuda muito. Então não adianta assim, ah, eu vou focar muito numa cor. Não, cara. Tu vai te quebrar, porque a tua raposa lá no fim não vai valer nada, e aí tu vai perder o jogo. Então é um jogo super gostoso. Já joguei muito dele, né? Acabei o bloquinho aqui. Super recomendo o Ótimos aí, que veio no Brasil pela Devir. Pessoal, o segundo jogo que eu sempre levo na mochila é esse cara aqui, ó, alumbra o duelo do Tomás Queiroz, lá da Cordilheira Games, meu amigo querido. Esse joguinho aqui, eu gosto demais dele. Ele é um duelo, um card game ali, né? Onde cada um controla um personagem, e vai o quê? Vai combatendo com o adversário ali, pra tentar tirar a vida dele. Há o melhor tipo de jogo de luta lá, dos anos no videogame lá, não sei, Street Fighter, essas coisas. A produção é muito legal. Por exemplo, isso aqui, ó, pessoal, é onde tu anota a tua munição e a tua vida. Então, olha só, que bacana isso aqui, né? Tu vai diminuindo aqui a tua energia até quem matar o outro e tá eliminado. Os jogadores têm cartas na mão e tu baixa as cartas. Na primeira rodada, cada um baixa uma e aí revela e compara as cartas. Aí tem carta que cancela a outra, tem carta que dá dano, tem carta que tu recarrega, tem carta que tu ganha a vida. E saber ler a mesa é interessante. As primeiras partidas, esse jogo vai parecer aleatório, mas conforme as pessoas vão jogando, eu e a Ana meio que já nos sabemos algumas nuances, algumas jogadas do outro e isso aí faz a gente mudar as jogadas e a gente tentar ler a mesa. Fica bem bacana. Conforme as rodadas vão avançando, na segunda rodada, tu já vai baixar duas cartas e vai revelar elas, uma a uma, comparando, e depois baixa mais uma. E na terceira rodada em diante, tu baixa três cartas. Baixar as três cartas, vão revelando. Revela a primeira, resolve. Revela a segunda, resolve. Revela a terceira, resolve. E tu vai lendo a mesa, sabendo quais as cartas teu adversário já baixou, se ele já baixou ali uma carta que dá muito dano ou que tu pode defender a tua ou que dá muito dano, tu vai lendo a mesa e não ocupa quase espaço. É um dos jogos que a gente mais joga em avião, esse aqui, cada um fica na sua mesinha ali baixando as cartas, revelando. Muito gostoso. Jogo nacional. Jogo muito bacana. Eu curti muito ele. E aquela história, né? Às vezes o pessoal não dá bola porque é um jogo nacional, mas eu acho ele muito divertido. Alumbra o duelo com uma baita produção aí da Cordilheira Games. E é o meu segundo jogo que eu sempre levo pra viagem. Pessoal, o terceiro jogo é esse card gamezinho aqui, ó, Brewcrafters. Ele é um joguinho que ele é, na verdade, a versão menor desse jogo aqui. Acho que tá aparecendo aí. O Brewcrafters. Que é um jogo que a gente tá, o quê? Montando uma cervejaria. Nesse aqui, nós temos cartas, né? Na mão. E nós fazemos o quê na nossa vez? O objetivo, na verdade, é ganhar prestígio produzindo cervejas. E as cartas têm duas funções. Ou tu usa ela como ingrediente no cantinho superior dela. Deixa eu puxar uma aqui, ó. A carta. Aqui em cima, por exemplo, ó, essa aqui é uma levedura, né? Um fermento. E também um profissional aqui. Nesse caso é o Brewmaster, né? O mestre cervejeiro. E aí tu pode fazer duas vezes. Ou tu baixa uma única carta na tua frente pra ser um novo elemento ou um equipamento ou um funcionário na tua cervejaria. Ou tu baixa a combinação de cartas pra produzir o estilo de cerveja. Existem vários estilos de cerveja. Deixa eu ver se eu acho aqui a carta de produção de cerveja. Aqui, ó. Tem vários tipos de cerveja que são combinações diferentes de ingredientes. Tu ainda pode descartar duas cartas iguais pra substituir qualquer ingrediente. Então, na tua vez, ou tu baixa uma carta e aí, é a vez do outro, tu vai sempre assim, ó. Tu vai comprar duas cartas, tu vai baixar uma e passa pro outro. Tu tem um máximo de sete cartas na mão. Se tu tiver mais de sete, tu é obrigado a produzir cerveja, que é a tua segunda opção. Tu não precisa fazer só isso. Tu pode fazer o momento que quiser. Tu faz o quê? Tu descarta as cartas de acordo com os ingredientes e pontua de acordo com aquela pontuação. A pontuação é uma cartinha também e um marcadorzinho pra cada jogador ali. Cada um tem a sua cartinha e vai pontuando. Então, um jogo simples, divertido. A gente gosta muito do tema, mas bem estratégico, muito gostoso de jogar. E aí, as cartas, né, pessoal? Tu vai baixando cartas que fazem tu produzir um estilo mais fácil ou tu ganhar mais recursos. Então, cada estratégia ali vai mudando de acordo com o jogo com as cartas que tu vai vendo. Tu vai lendo a mesa e tu vai montando combos. Às vezes, tu consegue fazer estilos que dão menos pontos de pontuação com menos ingredientes, dependendo dos combos que tem. E aí, tu vai fazer mais cerveja e vai ganhar mais pontos. E aí, quem chega a uma certa pontuação vence o jogo. Então, aí, ó. Cartinha. Caixinha muito pequena, né? Às vezes, dá pra botar só um ziplock, as cartas, e levar também. Não precisa nem levar a caixa. E ocupa bem espaço na mesa. Willcrafters é o meu terceiro jogo que eu sempre levo pra viagens. Pessoal, o quarto jogo é esse cara aqui, o Palm Island. Ele, na verdade, é um jogo cooperativo ou um jogo solo, né? A gente vai gerenciando recursos. Nós vamos ter ali mais ou menos um deck building, né? A gente vai gerenciando recursos na palma da mão com as cartas. Eu acho genial a ideia do jogo porque ele é um joguinho de gerenciamento de recursos só com cartas que tu joga na palma da mão. Eu adoro esse jogo. Então, às vezes, eu levo ele porque, de repente, a Ana não quer jogar. Eu posso jogar sozinho em algum momento ali na palma da mão. A Ana não é tanto do jogo cooperativo, mas ele tem um modo cooperativo também, né? Que eu já fiz ela jogar. Ela achou legal, mas não é muito a vibe dela o jogo cooperativo. Mas é mais um desses jogos da Paper, né? A Paper tem muitos jogos bons ali na Pocket. Esse aqui é um deles que eu também levo por ter essa questão. Assim, isso é um jogo de gerenciamento de recursos gostoso de jogar que dá pra levar pra qualquer lugar. Não precisa nem de mesa. Tu joga na palma da mão. Então, esse aqui é um excelente jogo pra viagem. Inclusive, eu comprei uma cópia nova pra mim, porque a minha antiga eu mandei pro Guerra lá pra Itália. Ele também gostou demais. Ele joga bastante, que eu sei quando ele volta do trabalho no trem esse jogo aqui. Então, o meu quarto jogo é o Palma Island da Paper Games. Pessoal, o quinto jogo é esse cara aqui, ó. O Scout. O jogo super conhecido. Infelizmente, não saiu no Brasil, né? Concorreu. O melhor jogo, na verdade, do ano, em 2022. Ele é um carteado. Ele tem uma avaliação pra dois jogadores que eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta tanto, mas eu acho muito legal a versão dele pra dois jogadores. E também, é um jogo que se joga rápido, joga fácil, joga com pouco espaço de mesa, né? O que nós estamos fazendo ali? Nós estamos baixando cartas. A gente tem que sempre baixar cartas, jogo de carta melhor que o nosso adversário. Critério. Tu só pode baixar sequência de carta, um, dois, três, quatro, ou cartas iguais. Dois, dois, três, três, dois, quatro, dois. Ou seja, cartas iguais ou sequências, né? E o primeiro critério de desempate do jogo é se o jogo tem mais cartas, né? E depois tem ali a questão de cartas iguais ganhar de sequências, né? E, obviamente, cartas iguais maiores, ganha de cartas menores e sequências maiores ganha de sequências menores. E no momento que tu derrota uma sequência, tu pega as cartas pra ti e joga. E o outro jogador, e aquele vai virar ponto pra ti. O outro jogador vai jogando, enquanto tu não consegue derrotar, tu faz o quê? Tu compra uma carta do adversário e ainda tu pode fazer o quê? No dos dois jogadores, tu tem que conseguir comprar a carta e baixar, derrotar o jogo do adversário. Com mais pessoas, o que acontece? Se ninguém derrotar um jogo de alguém e chegar naquela pessoa, a rodada acaba e a gente pontua. O número de rodadas é igual à quantidade de jogadores. Ou, se alguém bater, alguém conseguir se livrar de todas as cartas na mão, a gente para e pontua. E no final das rodadas, quem tiver mais pontuação é o vencedor. Em dois jogadores, se joga só duas rodadas, uma com a metade das cartas e outra com a outra metade das cartas. Então, tu sabe que vai rodar todas as cartas do baralho. E eu acho super gostoso mesmo jogar em dois jogadores, joguinho rápido, super divertido, que é o scout também. Caixinha pequena, fácil de levar na mochila. Então, tá aí, pessoal. Esse é o meu quinto e último jogo que eu sempre levo em viagens. Diz o que tu achou na minha lista, bota a tua lista aí ou fala de algum jogo que tu goste de levar para a viagem. Não precisa ser cinco, pode ser um só. E também diz aí qual desses aqui tu conhece, não conhece, ou que tu ficou curioso. Deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Aquele abraço.